Música Hoje eu vim com esse roupão aqui só pra me enxijar a minha roupa de baixo Eu vim cortar o cabelo junto com vocês após um ano sem cortar o cabelo Meu erro foi só exagerar no reparador de pontas e acabou que pesou o meu cabelo, tá vendo? Aí ele parece que tá muito mais fininho do que realmente ele tá Porque pesou, ficou coladinho, mas tá bom, não tem problema não Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês a forma errada de cortar o cabelo e o que você não deve fazer, tá? Eu separei aqui a minha escova de cabelo Eu tô sem xuxinha, então eu separei esses dois negocinhos da máscara, eu cortei e dei um nó E a minha tesoura, que é tesoura pra cortar o cabelo, mas a vida inteira eu corto o cabelo com tesoura normal Então, é assim Sempre quando a gente corta o cabelo em casa sozinha em U, ele costuma ficar em V, ele fica com o bico, sempre Sabe por que esse bico acontece? Porque você prende o cabelo assim, olha Deixa eu te mostrar Finge que aqui já tá dividido no meio, cada lado por um lado E você prende o cabelo assim Quando você prende o cabelo assim, olha só A parte da frente vai ser mais cortada do que a parte de trás Por isso vai dar o bico Se você não quer que o seu corte dê um bico, você tem que prender ele aqui na sua nuca Olha Vou mostrar pra vocês a diferença Que aí vai ficar um U quase reto, sabe? Um U bem levinho mesmo, não aquele U com bico, ó Tá vendo? Se você não quer que fique o bico Se você não quer que corte bastante pela frente Que ele corta mais a parte de trás É assim que você vai arrumar Deixa eu mostrar pra vocês a ponta como fica Ó Quando você amarra assim, a ponta fica retinha Porque esse é o corte que eu costumo fazer Quando você amarra assim Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direito Mas a parte da frente fica maior E fica tipo uma descidinha É que aqui tá a parte de trás, olha Fica tipo um degrau, tá vendo? Que é o quê? Que é porque corta mais da frente, menos atrás E acaba ficando um bico Tá vendo a diferença? Então é dessa forma aqui Que você vai ter que amarrar o seu cabelo Outra coisa muito importante Você amarrou os dois cabelos aqui E cortou Não desamarra de novo Pra medir e ver se tá certo Você vai medir Pra ver se tá certo o seu corte Mas com esse prendedor aqui, ó Você vai medir 50 mil vezes Juntar as duas pontas Medir 50 mil vezes que for Mas não vai desamarrar Porque a partir do momento que você desamarra aqui E prende aqui no pescoço Vai ter que cortar mais Porque o cabelo vai parecer que tá torto Mas na verdade não vai tá torto O que vai acontecer é aquilo Vai cortar mais a parte da frente E vai continuar o bico atrás Então, quer conferir? Confere assim Amarrado desse jeito Confere mil vezes Três mil vezes Quantas vezes for necessário Com ele amarrado assim E você só vai soltar Quando ter certeza que ele tá bem retinho Não solta E desamarra aqui na frente Que vai fazer Montar um bico no seu cabelo também Depois que cortar o cabelo assim Amarradinho aqui na nuca Bem apertado O que eu costumo fazer Que não é regra Mas eu gosto muito de fazer É pentear o cabelo bem pra trás Sabe? Pentear ele bem pra trás Aí eu venho aqui Como ele é longo Se o seu cabelo for curto Você vai ter que amarrar ele aqui na nuca Botar ele pra frente E tirar só um dedinho Mas como o meu é longo Eu venho aqui Pego ele assim pra trás Coloco na frente Aí eu vou e corto Um dedinho Um ou dois dedinhos Mais ou menos Que é pra ele ficar um Quase reto Aí vai ficar mais ou menos assim Tá vendo? Eu gosto muito de fazer isso Eu não gosto de só cortar aqui na frente E deixar o corte não Então É um vídeo bem rapidinho E objetivo Não vou ficar enrolando Fazendo suspense Pra vocês verem o resultado do corte não Pode ser Ah gente Essa franja aqui ó Tem nenê na franja E fica uma coisa assim ó Esturricada Mesmo cortando Tem que ter paciência E sair cuidando Até crescer E sair todo o nenê dessa franja Mas enfim Eu vou gravar o corte Com o celular em pé Porque o meu cabelo é muito grande Eu tô sentada em cima do cabelo Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês o corte Tá? E aí eu mostro direitinho Eu ainda não sei quanto eu vou cortar Eu tô com muito medo de cortar Pra ser bem sincera A franja eu não vou cortar Porque eu acabei de cortar uns quatro dedos E mesmo assim Tá toda espigada Toda esturricada Porque tem nenê no meu cabelo Então a franja eu não vou cortar mais não Já entendi que cortar Não vai resolver Né? Porque foi por isso que eu decidi ficar Mãe sem cortar o cabelo Na franja Acabei de entender que cortar não vai resolver Então eu não vou cortar Vou cortar só o comprimento A ponta na verdade é bem pouquinho Eu não vou cortar muito não Vamos lá Eu já dividi o cabelo no meio Só a franja que tá de lado E vou amarrar bem na nuca Bem apertado Do jeito que eu ensinei pra vocês no início do vídeo Esse escorte em U Sempre vai deixar um bico no seu cabelo Sempre Isso é regra Ou o seu cabelo fica reto atrás E com o bico na frente Ou ele fica reto na frente E com o bico atrás Impossível ficar reto na frente e reto atrás Mas dessa forma que eu ensino É a forma que fica menos bico possível Amarrando assim na nuca Porque amarrando na nuca Ele vai cortar mais a parte de trás E menos a parte da frente Então o bico vai ser mínimo Que cortando um dedinho depois De jogado pra trás Do jeito que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver que dá pra resolver E fica um corte lindo Em U Só que não fica aquele U tão bicudo Fica um U quase reto E de frente fica reto Vocês que viu meu vídeo lá Que eu gravei Contando a minha experiência De ter ficado um ano Sem cortar o cabelo Vocês viram que o meu cabelo Não tá fino desse jeito Ele tá aparentando Não tá fino Porque eu passei muito Reparador de pontas Pra eu poder cortar o cabelo Então aparenta Que tem menos cabelo Do que realmente tem Mas ele não tá fino Assim desse jeito não Quem viu os últimos vídeos Conseguiu ver bem Como que ele tá na realidade Eu prefiro cortar o cabelo Com ele seco Não gosto de cortar o cabelo molhado Pra depois ter que esperar secar E ver o resultado Não tenho paciência Prefiro cortar ele seco Que você já vê o resultado Do cabelo de uma vez Aí você junta os dois cabelos No meio Eu tô tentando mostrar pra vocês Onde tá batendo o meu imbigo Pra vocês terem uma noção Do quanto esse cabelo cresceu Olha ali Onde tava o meu imbigo E onde tá esse cabelo Esse cabelo tá quase batendo No início da perna Cresceu muito Valeu muito a pena Ficar um ano sem cortar Então você vai Junta as duas mechas Na frente Tá? Não corta uma por vez Pode juntar as duas na frente Não vai fazer um bico Porque o cabelo Já tá amarrado na nuca Então não tem esse risco De fazer o bico Tá bom? Aí você junta na frente E corta Olha eu vou cortar Três dedos Como eu mostrei pra vocês Bem na hora Que eu vou passar a tesoura A câmera para de gravar Mas eu vou mostrar pra vocês O cabelo que eu cortei E também Se você separar bem Essa mechinha fina Na outra vai tá grossa Olha aí a grossura Que já tá Tá vendo? Então é nítido Que eu cortei sim Só que a câmera não gravou Mas eu vou mostrar pra vocês Certinho o tanto Que eu cortei Mas olha como já melhorou muito Eu tirei só três dedos Não parece que tá tão cheio Porque eu encharquei De reparador de pontas Mas isso sim Encheu bastante cabelo Aí depois disso Olha como ficou Aí eu vou desamarrar O meu cabelo E vou pentear ele pra trás Porque como eu falei pra vocês O bico sempre fica Não vou pentear a linha Do meio pra trás Vou pentear só a parte De trás do cabelo mesmo A linha do meio continua A franja tá de lado Mas é só a franja O cabelo inteiro Tá dividido no meio Aí eu penteio pra trás Como meu cabelo é longo Eu só vou e seguro Se eu for curto Você vai ter que amarrar E pôr a pontinha pra frente Tá Ou você pode pedir pra alguém Tirar pra você também Só um dedinho Não vai fazer muita diferença não Aí eu seguro o cabelo E coloco ele pra frente Olha como sempre fica bico Sempre vai ficar bico Mas desse jeito que eu ensinei Vai ficar menos possível Vocês vão ver no resultado final Como vai ficar menos possível Aí eu pentei de novo Pra ter certeza que o cabelo Ficou bem certinho Sem nenhuma dobra Aí eu vou sem xuxinha Sem nada Quando eu fiz com xuxinha Como meu cabelo é muito longo Ficou um buraco Então pro meu cabelo que é longo Com xuxinha não dá certo Aí eu vou seguro Fico bem retinha Coloco ele pra frente E corto Eu cortei aí Uns dois dedinhos Mais ou menos Só que depois Eu cortei mais dois dedinhos Porque eu achei que era pouco E olha como que ficou Aí eu vim mostrar pra vocês Que a primeira mecha Que eu cortei Tava com seis centímetros Que é quando o cabelo Tava amarrado pra frente Eu cortei seis centímetros Gente, a gente corta três dedos Pra isso daqui a pouco Mas é muito Porque é muito Olha Se eu arrumar direitinho Deu no meio dos seis Não deu no cinco certinho Não, deu seis centímetros E depois eu cortei Mais duas vezes Esse tamanho Que eu tô mostrando pra vocês Só como exemplo Que eu não consegui Catar do chão Que é dois centímetros Então eu cortei seis centímetros E depois eu cortei Mais duas vezes Dois centímetros Porque eu achei Que tinha cortado pouco Aí fui e cortei Mais um pouquinho Eu sempre faço isso E acabo cortando demais E esse foi o resultado Do cabelo, olha Não ficou cem por cento Porque tá bem pesado De reparador de pontas Como eu mostrei pra vocês Mas olha o resultado Ficou bem cheio Aqui é uma foto No dia seguinte Que o óleo Reparador de pontas Tinha dado uma absorvida Melhor Aí o cabelo Não ficou tão peguento Mas ainda tava peguento Ainda mais Dá pra vocês ver o resultado Que ficou bem cheio E ainda ficou longo Mesmo cortando nove centímetros